A minha intenção é falar sobre princípios de programação funcional. Eu vou aproveitar para utilizar Ruby e inclusive comparar quais são os princípios num conceito mais acadêmico e o quanto que isso é caso ou não com Ruby ou será que eu estou aqui porque programação funcional está na moda e eu quero ser o cara que vai falar sobre algo que está no hype. Tem um pouco das duas coisas, mas a ideia é apresentar um pouco da minha história muito mais empírica, utilizando, experimentando e por que eu passei a ver valor nos princípios de programação funcional e por que isso me tornou um desenvolvedor que sá até mesmo uma pessoa melhor, mas isso é uma outra história. Então vamos lá, eu sou o Rodrigo Serradura, se vocês quiserem me encontrar aí Twitter e outras redes sociais e está aqui a minha família que eu considero linda, né? Então sou cara família, vamos lá. Hoje estou trabalhando na Vinde, quem aí é do time levanta a mão aí, Américo, Daniel e estamos contratando, então caso saibam de alguém ou tenham clientes que precisem de um serviço de pagamento recorrente, às vezes tem um cliente que, sei lá, tem uma academia, alguma coisa e precisa cobrar recorrentemente, pode estar utilizando os serviços da Vinde. Então é isso, somos aqui uma empresa que pode conversar sobre negócio e também quem quiser vir trabalhar conosco, bora conversar. Legal? Então objetivos da Talk são dois. Primeiro, por que então a programação funcional se tornou relevante para mim e por que ela é relevante para o ecossistema Ruby, ok? Então vamos lá, como se tornou relevante para mim? Basicamente, Helm. Eu me deparei com Helm, quem conhece Helm, já ouviu falar? Helm, então, para quem não conhece, é um ecossistema, uma aplicação que visa você desenvolver aplicações no front-end, com uma linguagem puramente funcional, onde você organiza todo o seu código com funções, funções puras, você vai componentizando. O Redux se inspirou na arquitetura Helm e basicamente por trabalhar, por conhecer e por fazer algumas coisas com uma linguagem puramente funcional, a minha mente expandiu e é isso que eu quero compartilhar com vocês. A história não tão rápida tem a ver com essa frase, né? Porque às vezes você fala, ah, programação funcional é programar com funções. Daí você fala, pô, não é só isso, né? Porque funcional, funções... E daí para alguma coisa ficar mais fluida, então se está doendo alguma coisa, se está incomodando, significa que você precisa praticar mais. E foi isso que basicamente aconteceu comigo. Aqui está uma timeline que resume aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, seis meses nessa imersão dentro do conceito com programação funcional. Eu fiz uma outra palestra que também está gravada e eu entro mais em detalhe em toda essa história. Porque qual é o problema que eu quero resolver contando essa história? Basicamente, na medida que eu explicar para vocês qual foi a trajetória, o feedback das pessoas que eu ia interagindo sobre o uso de programação funcional era, poxa, legal que programação funcional ajuda a fazer isso ou aquilo, mas eu trabalho com JavaScript, eu trabalho com Ruby, eu trabalho com Python, eu não trabalho com Elixir, eu não trabalho com Scala, eu não trabalho com Helm. E daí isso, eu trabalho com PHP, sendo que todas essas linguagens, elas são aderentes a princípios de programação funcional. E daí o que veio na minha cabeça é como que a gente pode endereçar e demonstrar que, se você entende o princípio, você entende o conceito, como o Lucas bem colocou na palestra dele sobre testes, whatever o framework, você vai conseguir trazer toda essa proposta de valor para dentro do teu código. Então, história rápida, em junho de 2017, eu me deparo com o Helm, entro para a comunidade e, assim, três dias que eu estou na comunidade, eu já me coloquei à disposição para organizar um meetup. Foi bem assim. E o que aconteceu? Com toda a experiência que fui tendo com o Helm, isso foi me inspirando, principalmente na programação e todo o código que eu vinha desenvolvendo em JavaScript e Ruby. E o que aconteceu? Basicamente, ali, em agosto, eu me deparei, eu li com esse livro aqui, que já tem tradução em português, tá? O Mostra Adequate Guide to Functional Programming, que te ensina, te introduz aos conceitos de programação funcional em JavaScript, mas é genérico o suficiente para qualquer linguagem que atenda aos princípios, e é isso que eu quero apresentar para vocês. E há também uma biblioteca chamada Hamda.js. Quem aqui usa Hamda? Quem aqui trabalha com JavaScript? Certo. Então, achei interessante depois vocês procurarem. Mas vamos lá. E quando aconteceu, então, aqui, que houve a organização do Helm, foi esse o primeiro feedback que eu me deparei. Pô, legal, sensacional essa proposta, mas não dá para eu trazer ela para a minha realidade. Quando foi no terceiro MSP, a gente teve uma palestra bem acadêmica, bem teórica, bem carregada, e daí foi assim, roxa, tipo, programação funcional é um monstro, ele vai engolir. A impressão das pessoas é que, assim, pô, bacana, esse negócio é poderoso, mas a sensação que deu os feedbacks era que era algo muito distante, sabe? Eu precisava... Parecia que exige muito mais, em termos de conhecimento, comparado a um procedural da vida, né? Ou trabalhar com funcional. Então, novamente, né? Esse feedback de que, sensacional, mas eu não consigo trazer para a minha realidade. Só que a ideia dessa timeline é representar que, a partir do primeiro contato com o Helm, eu fui trazendo esses conceitos para a minha realidade com JavaScript e com Ruby. E, entendendo esse problema, né? De que as pessoas confundem que, para se beneficiar do funcional, eu preciso ter uma linguagem puramente funcional, eu falei, olha, quer saber? Eu quero validar uma hipótese. Então, eu criei um client HTTP, utilizando princípios de programação funcional, que é um wrapper do NetHttp. E, para minha surpresa, esse tweet aqui engajou bastante e teve muita atração na comunidade Ruby. Então, a comunidade Ruby, a princípio, é interessada em como que eu extraio mais valor de programação funcional dentro da minha realidade. Falei, hum, interessante. Além disso, a gente rodou uma pesquisa com a comunidade do Helm e outras comunidades e junto do Training Center. Alguém aqui já ouviu falar do Training Center? William Oliveira. Ele ajuda muito o pessoal que está começando na área e coisa e tal. e a gente rodou uma pesquisa sobre... E aí, você já ouviu falar desses conceitos? Reorder Functions, Curving Composition, Per Stateless Functions, lalalalala. E daí, o quanto que você aplica? Daí, o grande volume falou sempre 10% e a grande maioria, olha, não sei o que é isso, não sei o que come, o que faz. Tá certo. E daí, eu perguntei, uma outra pesquisa. Aonde que vocês gostariam de ver esses conceitos aplicados? Então, está aqui o ranking, JavaScript em primeiro, Python, PHP e Ruby em quarto, dentro das comunidades que eu pesquisei. Ou seja, então, isso corrobora com as minhas duas hipóteses. Então, eu fiz uma pesquisa mais qualitativa e outra lançando um produto, uma solução, onde eu conseguisse mensurar o quão interessado as comunidades estavam numa abordagem como essa. Então, assim, legal. Então, foi toda essa experiência. E a finalidade dessa palestra é justamente como introduzir, como compartilhar esse conhecimento. Ok? Então, vamos falar menos e mostrar código. Então, vamos lá. Sumiu o código. Então, é o seguinte. Na primeira demonstração, eu quero demonstrar aqui a ideia do request via. O que eu fiz aqui? Uma chama da curl para uma API open source que permite eu pesquisar raças de cachorro. Está uma coisa bem, whatever. Só para mostrar que eu fiz um get. Está ok? E ele demorou aqui cerca de um segundo. Está todo mundo conseguindo ver o output? Legal. E aqui eu vou executar, então, a minha jam. A mesma coisa que eu fiz no Concurl. Então, todo mundo está vendo aqui o output? Essa é a mensagem? Então, esse é um client HTTP. A diferença é que eu estou invocando uma constante get com um ponto. Quem já viu algo desse tipo? Está certo. Legal. A gente já vai entender o porquê que eu posso invocar algo com ponto e parênteses no Ruby. Só que, uma vez que eu tenho um client HTTP, esse get aqui por debaixo dos pontos, ele é um lambda. Isso me dá alguns recursos. E a gente vai entender que tipo de poder que agora isso permite. Então, primeiro, eu vou criar aqui um array de raças de cachorro. vou mapear para criar URLs correspondente a essas raças. E agora eu vou fazer o quê? Uma requisição para cada uma dessas raças e vou, então, criar um array com as respostas dessas chamadas de API. Tudo bem? Então, a gente vai ver que vai executar. E está aqui. Demorou três segundos, porque cada requisição imédia está demorando um segundo. Só que qual que é a vantagem de eu trabalhar com lambdas, tá? Uma vez que eu tenho blocos no Ruby. Eu consigo pegar o equivalente a uma função e passar para algum método, né? Como é o caso do map, que recebe um bloco e ele inteirar utilizando aquela função. E daí, nesse caso, o que aconteceu? Existe uma gen chamada parallel. Quem é que conhece ela? Que permite, eu quero interar uma coleção de modo concorrente, tá? Essa é uma solução inspirada no C Sharp. Então, lá eu dou um parallel it, passo minha coleção, eu posso usar duas threads, dois processos, interar isso de modo concorrente. Eu posso mapear uma coleção de modo concorrente. Ou seja, se a gente viu que demorou três segundos para executar aqui a linha 23, quanto tempo deveria... Quem chuta aí para eu processar a mesma chamada de modo concorrente? Em torno de um segundo, certo? Porque eu quero fazer essa interação de modo concorrente. Então, vamos lá. E... Oxa, deu erro aqui? Quebrou! Ah, eu... Desculpa. Tem que copiar. Opa! Faz o negócio direito. Então, estamos aqui. Eu tenho alguma coisa quebrada. Ah... Espera aí. Tá. Aqui. Pronto. Show. Live code é perigoso. Então, vamos lá. Vamos executar e temos um segundo para obter o mesmo resultado. Só que em termos de código, é a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui? Eu estou de modo concorrente iterando sobre as minhas URLs de cachorros, imagens de cachorros, e fazendo um get. E depois disso, eu vou e pego o body com o resultado dessas requisições. Tá claro? Quem já fez código... Quem faz código Ruby nessa pegada, assim? Tá bom. Essa é a intenção da palestra. É a gente disseminar esse tipo de prática. Só que assim, vocês percebem que eu estou fazendo um map para obter o get, e depois um map para uma outra interação para o body? Eu consigo encurtar esses dois passos, criando, por exemplo, uma função que executa exatamente isso. Então, eu tenho o get body, que, no caso, ele recebe uma função que executa a request, tá certo? Retorna uma nova função, e daí essa nova função espera o quê? Receber o URL, e, no caso, obter o body dela. Isso vai ficar mais claro no decorrer da palestra, mas o mais importante, vou ter que executar tudo isso daqui, vai ficar duplicado o output, quer dizer, vamos fazer assim, a gente consegue ver que eu vou fazer agora um map da mesma chamada, que também demorou os mesmos três segundos, foi instantâneo, praticamente, só que, ao invés de eu fazer primeiro uma interação, data processamento para obter as requisições, né, depois outra interação para fazer um array com o body, com o retorno, eu consegui fazer isso num passo só. Tá certo? Quem vê valor numa proposta dessa? Tem uma concorrência, código sendo reutilizado, e algo... Vocês conseguem... Lendo isso daqui, o que isso daqui está falando? Quem poderia... Ler, ler, o que isso... Essa linha aqui, o que ela indica que está acontecendo? Se você não conhecesse o código. Isso. Então, a ideia é que o código ele se expresse por si só. E isso está acontecendo aqui? Então, isso é sucesso. E essa é a minha ideia de programação funcional que funciona. Para algo funcionar, eu tenho que estar entregando valor. Tá? Se eu não estou entregando valor, eu estou gerando desperdício. Legal? Até aqui foi bacana? Quem está confuso assim? Pô, que parada é essa? Quem está meio assim? Não estou entendendo direito. Poderia levantar a mão aí? Não? Eu não estou entendendo, tá? Que bom. Só eu estou nessa. Então, vamos lá. Continuando. Então... Ah, tá. Então, eu quero mostrar que esse projeto está lá. Eu quero rapidamente acessar o fonte dele e demonstrar que cada uma das funções, o get, o post, os verbos HTTP, olha como eles são declarados. Rapidamente. Ó, eu tenho aqui, eu tenho o net HTTP, vou usar a minha sombra, né? Que é o get. E daí, eu tenho aqui, então, todos os verbos HTTPs e eu estou, então, compondo a função que faz a requisição compondo funções. Daí tem uma outra opção que é eu fazer, eu reverter a ordem dos parâmetros. isso daqui permite outras abordagens, depois a gente entra, mas também, na hora que você lê, eu estou entendendo que eu estou obtendo a estratégia para fazer FAT para o método get. Tá. Se a gente entra mais no nível, o que acontece? Está chegando a minha voz aí quando eu viro a cabeça. Vamos lá. Opa! Aqui. Aqui são as funções. O que é o FAT strategy? Então, eu recebo o método HTTP e no NET HTTP, cada método, ele tem uma constante que fala se o método aceita ou não um body. Por exemplo, o POST aceita o body, o GET não. Então, se o meu método aceita um body, eu vou fazer um FAT com body. Certo? Se ele não aceita, eu faço um FAT via query string, eu passo os parâmetros. E daí, se a gente vai voltando os níveis, FAT with query string, eu faço um FAT passando os parâmetros pela URL e uma request sem body. Já um FAT com body, eu faço, na URL eu não passo parâmetros, isso foi uma decisão de design minha, mas eu faço uma requisição com body. Se eu vou voltando cada nível, eu vou entendendo que eu tenho funções pequenininhas que elas estão se compondo para representar todo esse comportamento. Então, você consegue enxergar um fluxo para obter esse resultado final. Está certo? Quem já viu o código Ruby assim? Está certo, mas isso é Ruby, hein? Legal. Então, voltando. Então, está aqui a Jam, convido vocês conhecerem. Então, vamos lá, vamos falar dos princípios de programação funcional em Ruby. E muito do que eu vou falar, basicamente, já foi tratado nesse evento. Existem os screencasts no YouTube, mas basicamente, eu vou pegar para mim, o principal, as principais mensagens dos últimos anos que para mim estão concentradas no Stalks e agora quero levar todo mundo num passeio para entender esses princípios que permeiam aí o conteúdo de duas palestras. Ok? Então, mas antes, acho que tinha que vender a ordem dos slides, só quero levantar aqui na documentação do Ruby, tem um link que leva para uma entrevista de 2003 onde o Max, ele fala das decisões de design e o quanto que o paradigma funcional, os princípios funcionais, eles estão inseridos dentro do Ruby. Então, ele fala que o conceito de bloco, chamado em bloco, lambdas e tudo mais, ele gostaria de ter a mesma cultura da linguagem Lisp. A gente vai entender melhor o que é isso, mas o que eu quero demonstrar para vocês é que o que eu estou demonstrando para vocês sempre existiu no Ruby. Então, lembra o meu começo? Estou falando isso daqui porque é hype ou porque de fato faz sentido para a linguagem? Por causa das duas coisas, tá? Então, e porque tem valor. Legal? E, agora a gente vai entrar nos princípios, mas tem uma palestra do Jim Wright, é assim que fala, onde ele explica o conceito de lambda cálculos. Então, o que é lambda? O que é o termo lambda? Lambda é sinônimo de função anônima, tá certo? Então, o que é uma função anônima em JavaScript? É você escrever function. O que é uma função anônima em Ruby? Eu posso escrever lambda ou com esse outro dialeto, tipo de escrita, ok? E a ideia do lambda cálculos é possibilitar com que você faça uma expressão matemática usando apenas funções anônimas. Então, esse toque, ele te dá uma imersão na programação funcional eu ainda não atingi esse nível, mas eu quero demonstrar para vocês que da mesma maneira que a gente tem aquele material que fala que desde o princípio Ruby adere a princípios funcionais, a gente está vendo um exercício aqui do quão funcional Ruby pode ser. Tá? Então, vamos lá. De novo, né? Falei bastante, vamos voltar para o código. Para de falar, Serra. Mostra mais código. Legal. Então, indo por partes. Então, como é que a gente define programação funcional? É tratar, né, a computação do seu sistema com uma série de avaliações de funções matemáticas. O que é isso? Numa função matemática, eu tenho sempre um mapeamento de uma entrada para um valor. Então, a função soma que recebe A e B. Se eu receber 1 mais 1, ou 1 em 1, eu deveria retornar 2. Eu mapeio uma entrada e sempre gero uma saída. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma função que multiplica por 2 e se eu passo 1, retorna 2, se eu passo 2, retorna 4 e por aí vai. Então, e seguinte, como eu acabei de dar spoiler no exemplo anterior, existem funções em Ruby. A questão é o nome que elas recebem, já que Lambda é um sinônimo para funções anônimas. Então, aqui as maneiras de declarar em Ruby, tá certo? E você também tem a opção, é opcional parênteses na declaração aqui de Lambda. Em JavaScript também é possível, tá aqui o padrão mais tradicional. está aqui com ECMAScript 6 e quando você tem apenas um argumento o parênteses também é opcional. Tá vendo como é similar? E daí, detalhe, se vocês pegarem todo o conteúdo que eu estou fazendo aqui em Ruby e mudar a síntaxe para JavaScript, vocês vão conseguir reproduzir. Tá? Embora, eu vou fazer uma palestra também para JavaScript, né? Para aparecer na comunidade dos outros aí. Então, vamos lá. Então, voltando. daí, qual o exercício que eu fiz aqui? Entrei na Wikipedia, peguei lá, né? O que que... Quais são os conceitos de programação funcional e vamos ver se a gente consegue de fato viabilizá-los, testá-los, né? Sob um certo estresse dentro do Ruby, ok? Então, a gente tem aqui os conceitos e agora vamos ver eles acontecendo na prática. É... Tá tranquilo, gente, o toque? Ué, cadê o... Cadê o... Vixi, gente. E como é que eu vou voltar para a parada? Gente, desculpa aí aqui... É... Tá. Vou pegar aqui, vamos ver para cá. Peço desculpas aí para vocês. Então, vamos lá. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de first class functions, ok? Então, o que que é a ideia de um... Funções de... Como o primeiro cidadão, né? Basicamente, uma função é como qualquer outro tipo primitivo. Da mesma maneira que um método pode receber um número, uma string, eu posso também receber uma função. Então, tá aqui, eu tô adicionando uma função anônima numa variável e daí eu consigo, quando eu printo, né, essa variável, vejo que, na verdade, ela é uma função, ok? Tranquilo até aí? Então, essa é a ideia. O meu... Uma função, ela é como qualquer outro tipo primitivo. Curiosidade. Quando eu tenho um lambda no Ruby, eu tenho diferentes maneiras de invocar o lambda. Então, estão aqui todas as maneiras possíveis, tá? Eu posso invocar com call, que é o mais comum, eu posso utilizar colchetes, como se fosse um hash, eu consigo utilizar a síntax de ponto, parênteses, e o que é interessante, no Ruby, todo objeto que responde a call pode ser invocado com ponto parênteses. Qualquer um. Não precisa ser um lambda. Então, isso é algo interessante para você ter uma consistência maior em termos de código. Você também consegue invocar uma função com igual, 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 e você também consegue invocar uma função passando yield. Então, essa aqui são todas as maneiras e gostos para a gente invocar uma função em Ruby. Estão vendo aqui? Legal? Só que para efeito didático eu vou sempre utilizar a síntax de ponto, parênteses, ok? Então, seguindo. Outra curiosidade, como eu acabei de já dar o spoiler, a gente tem a ideia de callable objects. Então, se um objeto responde a call, eu consigo, então, invocar ele com ponto call ou ponto parênteses. Estão vendo? Então, eu tenho um lambda, eu tenho aqui uma classe com método estático call, eu tenho uma instância que tem método estático call, e quando eu executo tudo o que acontece, eu tenho aqui o mesmo resultado, né? Todo mundo está entendendo aqui essa parte? Legal? Tá bom? Então, vamos lá. Eu também posso usar a mesma estratégia para o módulo, então, todo objeto que responda a call, eu consigo invocar dessa maneira. Então, aqui é a função de divisão e a função de subtração. Para quem não sabe, no módulo, se você coloca extend self, todos os métodos, né, do módulo, você pode declarar que eles vão ficar disponíveis a nível estático, por assim dizer. Então, isso não precisa ficar def self, alguma coisa, def self, alguma coisa. Legal? Então, vamos executar aqui e entender mais essa curiosidade. e daí você fala, tá, por que que isso é interessante, né? Qual que é o valor disso? Estão vendo aqui que deu true? É que, uma vez que eu tenho todas essas possibilidades, eu posso fazer um mix, posso fazer um blending, e, ora, eu tenho um objeto, uma instância que responde ao método call, eu posso ter um módulo, eu posso ter uma classe, e existem valores para a gente fazer essa mistura, mas o mais importante é que a API, ela é uniforme, ok? Então, aqui, eu consigo realizar toda uma computação e, consegui o resultado. Então, está aqui o 3 mais 3 dá 6, dividido por 3, 3 mais 3 dá 6, dividido por 2, dá 3, dividido por 6 dá 2. 5 soma, 2, 3, 6, É 2, né? Não, mas aqui, a função, ela deveria estar, mas tudo bem, vocês entenderam, né? Eu terminei essa documentação. É que eu coloquei 2, né? 5, subtraindo de 2, tudo bem, mas vocês estão vendo aí, funciona, tá? Legal? Eu fiz essa, esse material aqui, fiquei até, mas vamos lá. E o primeiro, o mindblowing, assim, é que se você passar a ter métodos, classes, que eles têm um nome de verbo, tipo, createUser, e responde só o método call, eles vão passar a agir como se fossem funções, porque ele tem uma responsabilidade única. Então, olha que maravilha aqui, então toda função que é um verbo, toda classe, objeto que é um verbo, passa a agir como uma função. Segundo, é a ideia da gente, o conceito de functional objects, isso está permeado no Hanami, DryRB, Trailblazer, e nessas comunidades. Então, aqui está o seguinte exemplo, eu criei, eu fiz uma implementação de um, de uma espécie de banco de dados, que utiliza um esquema de persistência da, da Standard Library do Ruby, que virou esse DB aqui, também num paradigma bem funcional, e eu criei um repositório para salvar alguma coisa dentro desse repositório, tá certo? Então, qual que é a ideia de um objeto funcional? Então, o objeto funcional, ele tem que, ele tem que fazer uma coisa, e muito bem, a classe tem que ser um verbo, ok? E, para gerar o output, eu só posso ter um estado, estado dentro dele, que me auxilia ao gerar o output. Então, qual que é o, qual que é o objetivo dessa classe? Persistir uma pessoa. Tá. Para persistir uma pessoa, eu preciso do quê? Preciso de um repositório. Então, o único estado que eu tenho dentro dele, é o que eu preciso para gerar o output que eu espero. Tá certo? Quando segue-se esse princípio, então, eu consigo ter essa ideia de um objeto funcional. Ele faz uma única coisa, tá certo? E ele tem esse poder, por ser um objeto, de ter estado. Mas, para você ser mais aderente ao princípio funcional, a ideia é que você retém o estado, apenas necessário para gerar o seu output. Tá? Eu vou executar para vocês verem, mas, eu vou, daqui para frente, não executar todos os exemplos, mas, se vocês quiserem algum, vocês me avisam, tá? Vai que a conta não sai certo. Então, vamos aqui. Legal? Então, a gente tem aqui, a persistência, desses dois, então, eu tenho aqui, eu estou persistindo uma pessoa no repositório de usuários, e uma vez que eu tenho, então, esse objeto, eu persisto quantas pessoas eu precisar. Ok? Legal. Até aí, posso seguir? Alguma dúvida? Tá. Próximo conceito, funções de primeira ordem. Quem já ouviu falar de high order functions? Vamos entender o que elas são, então. Então, basicamente, uma high order function é uma função que recebe uma função. Tá aqui o exemplo, eu tenho uma função de soma, uma função de multiplicação, eu posso realizar cálculos, então, calcule a soma de 1 mais 1. Bem explícito. Legal? Vamos lá. Funciona isso? Funciona. A ideia de high order functions, eu posso tanto receber quanto retornar. Então, eu posso ter um método que retorna uma função. Eu posso ter um método que recebe uma função. Tá certo? Então, eu vou executar aqui, para vocês verem que é uma função. Só que, uma vez que eu tenho, por exemplo, o map, que recebe um bloco, todo o bloco no Ruby, você pode substituir por uma função. Então, tá aqui a primeira invocação, que eu quero pegar essa lista de números e transformar em uma lista de strings. Tá ok? Só que eu posso ter a minha função toString. E daí, agora eu passo essa função para invocar no lugar do bloco. Isso daqui é muito importante, eu gostaria de ter o ok de vocês. Tá todo mundo entendendo o que está acontecendo aqui? Porque daqui para frente eu preciso acelerar. Mas isso é a base. Alguém tem dúvida? Olha lá, hein? Então, vamos lá. Primeira curiosidade, protocolo 2proc. Se você tem um símbolo, ok? E você passa esse símbolo, como se fosse um bloco, usando esse operador, esse comercial, o que ele faz por debaixo dos panos? Ele gera um lambda, tá certo? Que recebe o objeto, que seria da função, no caso da interação, e vai invocar o símbolo, o método que você recebeu, como argumento. Então, essa é uma outra maneira de eu conseguir o mesmo resultado anterior. Mas isso é um recurso, então, todo objeto que tem um 2proc, você pode passar ele usando esse comercial. Tá certo? Tá claro isso? E também, se a gente analisa aqui, ele vai, caramba, eu sempre me confundo, gerar aí a string bonitinha. Então, essas duas linhas, só para mostrar que elas refletem a mesma coisa, ok? E daí vem uma coisa muito importante, que é, uma vez que eu trabalho com funcional, eu passo a ter uma abordagem, a diferença de ter uma abordagem imperativa de uma abordagem declarativa. Essa é outra buzzword que aparece muito nesse mundo de React e outras coisas mais, né? Você tem que ter um código mais declarativo e coisa e tal. Então, o que é um código imperativo, né? Então, eu estou aqui, basicamente, fazendo, eu quero listrar, filtrar, todos os números que sejam pares dentro de uma lista. Tá certo? Então, aqui, o que a gente entende? A gente está vendo instruções, né? Para o nosso código, para serem executadas. Numa abordagem declarativa, eu expresso qual é o comportamento, aquilo que eu gostaria que fosse feito. Então, usando, por exemplo, o select, eu consigo ter o mesmo resultado. só que com apenas uma linha de código. Qual que é a melhor na visão de vocês? Para manter, para ler, ou for? Precisamos rever os membros dessa comunidade. Daí, a gente também pode utilizar uma função como a gente já disse. Tá certo? Fica ainda mais expressivo. Legal. Então, vamos fazer uma coisa mais parrudinha, né? Estou criando aqui, e olhem, reparem nessa linha aqui, ó. Quem já viu isso? O Américo já. Inclusive, depois tem um, tem que fazer uma menção honrosa a ele. Olha isso. Quando você usa o método, o método, método, de qualquer objeto, você retorna o método como se fosse um lambda. um lambda. Então, a gente não acabou de falar que eu tenho aqui uma lista, por exemplo, de estudantes, e eu quero transformá-lo no OpenStruct. Então, eu não preciso abrir map, abrir bloco, pega o estudante, e faz object.new, e passa a variável. Não. se o método ele retorna um lambda com a implementação desse método, eu consigo ter o mesmo resultado. Quem usa isso daqui em geral, no dia a dia? Próximo, próximo meetup, vamos rever isso daí. Só que o que é legal, uma vez que a gente aprende essa abordagem, olha o resultado que a gente consegue obter. Então, imagina que eu tenho aqui três alunos, o Rodrigo, a Thalita, a Bela, nessa analogia, minha esposa e minha filha, e a gente quer saber todos os estudantes que foram aprovados pelo nome, porque eu quero dar parabéns. E o que não estiver ali vai levar bordoado, entendeu? Então, na hora que a gente executa esse código, a gente consegue ver que os estudantes aprovados, é a Thalita e a Bela. Então, isso daqui é praticamente inglês, né? Estudantes selecionados, eu quero selecionar os estudantes aprovados pelo nome. Legal? Então, ficou claro a diferença de imperativo versus declarativo? Todo mundo tinha uma noção boa disso? Legal. Então tá, agora a segunda ideia, agora outro, Marginblowing, é o conceito de aplicação parcial, que é o quê? A gente acabou de falar que High Order Functions é a capacidade de eu retornar a uma função, uma função que retorna uma função, que recebe uma função. Então, eu poderia fazer o quê? Uma função, por exemplo, soma, que recebe o primeiro argumento, depois retorna uma outra função, que espera o segundo argumento. Com isso, eu consigo criar novas funções, que tem uma parte desse estado, desse valor armazenado na expressão anterior. Então, imagina que com isso eu quero criar agora uma função que sempre adiciona 5 a um outro número que ele recebeu. Então, por ter esse tipo de recurso, agora eu consigo fazer esse tipo de abordagem. Tá certo? Então, na hora que a gente executa esse número, quando eu tenho, então, a função que adiciona 5 e recebe 5, eu deveria ter 10. Certo? Só que, né, existe uma técnica chamada currying, que dá justamente essa instrução para a função. Enquanto eu tiver uma função que não teve todos os seus argumentos resolvidos, retorna uma nova função preservando os argumentos que você já recebeu previamente. Então, tá vendo que é a mesma coisa daqui de cima? Ele tem uma função soma, só que agora eu estou invocando currying. Estou falando que ela tem um currying habilitado nela. Então, quando eu executar soma 7, eu conseguir atender, resolver todos os parâmetros da minha função? Não. Falta 1. Então, ela retorna uma nova função. Então, eu consigo ter o mesmo resultado anterior com com menos código. Legal? Então, isso é o que a gente chama de currying. E se a gente olhasse rapidamente esse currying, no caso, você tem duas variáveis. Se você tivesse 3, ele só passasse uma, ele consegue receber mais uma depois, depois... Isso. É. Aí que tá. Então, ó. Posso fazer um rápido live code aqui, gente? Tá. Então, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui... Eita, que bêse, rapaz. É. Tão vendo aí? Opa. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma função que ela soma... Ela vai somar três números. Tá bom? A, B, C. E aí, então, ela vai retornar a soma de A mais B mais C. Tá? Então, eu posso invocar essa função assim, ó. soma 1.2.3. Eu posso fazer soma 1.2.3. Eu posso fazer soma... Entendeu? Então, enquanto eu não resolvo todos os argumentos, eu retorno uma função contendo o estado anterior. Tá? Poderia, poderia, poderia. Exatamente, ó. Legal? Bacana. Então, voltando aqui. Então, onde que eu tava, meu Deus do céu? I order functions. É aqui? Não. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui, Curry. Então, é muito importante, só quero deixar clara essa ideia de closure. Eu tenho uma função que ela tem acesso ao escopo ao qual ela foi declarada. Então, nesse caso aqui de cima, vocês percebem que eu tenho a função, primeira função, que retorna uma função, só que a de baixo ela tem acesso ao A. Então, isso é o que a gente chama de closure. Daí, lá na documentação dos slides, eu mencionei que Ruby deveria respeitar que tá horrível aqui a ideia. Oh, nossa. Não, mas aqui dá pra ler e fala que em Ruby, closures, elas têm que respeitar a cultura lisp, que é justamente essa ideia, tá? De referência e tudo mais e tal. Vocês vão ter acesso aos slides. Voltando. Beleza. Então, até aí tudo bem. Vamos lá. Então, terceiro item que a gente tem na nossa listinha, que é o conceito de funções puras. Então, o que é uma função pura? Eu tenho um input, ela sempre retorna um output, sem gerar nenhum tipo de efeito colateral. Então, se eu executar aqui função de soma, ela não tem que afetar nada. Então, eu nunca vou alterar nenhum estado fora a computação interna que tá acontecendo na minha função. Já uma função impura, tá vendo aqui, quando eu executar ela, ela vai alterar o valor de c. Isso é uma função impura. Vocês estão entendendo aqui, tem o c, que é igual a zero. Toda vez que eu executar a soma, ele vai alterar o valor dessa variável. Isso pode gerar um estado inconsistente na nossa aplicação. E esse é o inimigo de qualquer programador. É o estado inconsistente. Então, quando eu tenho funções puras, eu não tenho este problema. Tá certo? Então, se eu executar aqui, c tem que ser igual a 20. Tá vendo? Legal? Agora, isso daqui deu um trabalho. Que é, olha essa função aqui. Eu vou inserir um usuário no meu banco de dados. Só que essa função, ela é impura. Tá? Eu deixei aqui escondidinho, porque a gente não precisa entender a implementação do repositório. Então, primeiro, eu verifico se o usuário existe. Daí, eu retorno o ID. Daí, eu modifico o usuário que eu recebi. Então, vocês percebem, as minhas dependências, elas não estão sendo declaradas. Eu estou acessando o repositório whatever, da onde. Então, eu não tenho uma referência clara, porque qual que é a sacada de programação funcional? O meu output depende do meu input. Aqui, o output depende do input? Depende? Sim, também, mas a referência não está explícita. Então, se a gente executar isso daqui, eu vou ter o usuário, vai gerar um erro, user exist, porém, essa é uma implementação impura. Tá certo? Então, vamos executar aqui. Seria o shame of you, sabe? Então, a gente já tem um usuário e ele lança a exceção, porque é o que está previsto. Quando o usuário já existe, você lança uma exceção. Como que a gente consegue fazer a mesma versão da função anterior de maneira pura? Percebem? Então, primeiro tem uma função que verifica se o usuário existe. E ela recebe um repositório e verifica se esse usuário passado existe. Então, a função que salva um usuário, que recebe um repositório, salva o usuário, no caso, a minha implementação de save retorna um id, e eu retorno todo mundo sabe o que o merge faz, né, no hash. Ele retorna um hash, uma cópia daquele hash com o novo conteúdo que você está adicionando. Então, nessa implementação, ó, primeiro eu passo o repositório, daí ele tem uma closure aqui, isso daqui podia ser um current, mas eu não quis dificultar, que vai retornar uma nova função, que daí eu posso passar quantos usuários forem necessários, e toda dependência, né, todo o output, ele está intrinsecamente ligado ao input. E quando eu faço isso, eu consigo ter determinismo, eu consigo ter corretude. Eu sei que toda vez que eu passar aquele input, eu tenho que ter aquele output. Por que que a gente escreve o switch de teste? Porque eu quero que, dado o determinado input, eu quero ter um output. Tá certo? É o mesmo princípio. Então, se eu aplico essa técnica, essa visão, isso também vai trazer uma série de benefícios para a minha base de código barra suite de testes. Então, se a gente executar, eu consigo ter o mesmo resultado, só que de maneira pura. Até aí, tá tranquilo? Então, vou executar aqui, e a gente percebe que, tá vendo aqui, ó, o user, ele não é a mesma coisa que o saved user, que agora tem um id. Legal? E daí, outra sessão aí de Mindblowing, que é a ideia de que a gente tem esse mesmo conceito no Ruby. Eu tenho métodos que não alteram o estado do meu objeto, enquanto outros alteram. Tá certo? Então, a gente vê aqui que na linha 156, isso acabou alterando o estado. Então, essa é uma função impura dentro de um objeto. Tá? É o mesmo princípio. Legal. Próximo step, recursão. Então, recursão, eu acho que todo mundo conhece. Tá aqui uma recursão de fatorial, onde eu faço referência à mesma função, ao escopo. Legal. Só que existe uma diferença que o pessoal, se eu perguntasse para vocês, o que é stateless function? Alguém saberia me dizer? É simples. É a minha função, ela não deve ter nenhuma referência de estado. e você fala, hã? Então, olha aqui a minha implementação de ir fazendo o fatorial usando o método reduce. Eu não tenho uma variável range? Então, uma função stateless, ela é recursiva. Ela não tem nenhuma variável tendo assigned. Eu garanto que todo o comportamento dela, o input e o output estão atrelados dentro desse mesmo ciclo. Então, eu não tenho estado nenhum. O estado está dentro dessa recursão. Então, isso é o que significa stateless function. Legal? Entenderam a diferença ou não? Tá. Então, e daí, falando, que a recursão é a chave para se ter stateless functions. Eu não vou entrar no mérito de tail optimization, tail call optimization, que basicamente, se a gente faz uma, se a gente executa essa função aqui, de fatorial, com um número muito grande, ele vai dar um erro. Então, eu vou executar aqui. Ele vai executar que é true, né? Retornou. Mas eu vou colocar, sei lá, 50 mil. Vai demorar pra caramba. Mas vai lançar uma exceção. Ó. tá vendo aqui uma exceção? E a exceção é stack level to deep. Porque toda vez que eu faço uma recursão, ele guarda uma referência na memória. Chega uma hora que a referência é tamanha, que ele estoura. Fala, olha, eu não tenho capacidade de lidar com isso. Existe uma maneira no Ruby de você desligar, tá? E falar, olha, quando tiver recursão, tem um comportamento de for. e daí isso não vai acontecer. Tá certo? Então, só pra mostrar que no Ruby a gente consegue ter isso. Nossa. Ele guarda uma referência na memória, porque a cada chamada na função, ele vai guardando na chamada anterior, a variável tava tanto, depois tava tanto, depois tava tanto. Ele vai armazenando cada uma dessas etapas. Uma referência pra essa chamada. Não, tem o call não. ele não faz isso. Daí você não tem esse problema de memória. É que ele não guarda essa referência de cada chamada. Ele não monta a pilha. É como se fosse um for. Ele tá lá inteirando, uma hora, quando a condição for encerrada, ele termina. Dá pra habilitar em Ruby. Dá. Eu posso passar uma referência inclusive na RubyConf que ano passado teve um talk só sobre isso. Legal? Então, próximo conceito. Ó, estamos chegando no fim, hein? Tá falando que programação, linguagem de programação funcional tem strict versus, né, strict versus non-strictive evaluation. O que que é isso? Lace evaluation, tá? Então, a ideia é de você consumir dados, né, ao invés de primeiro avaliar tudo pra depois você ter o resultado. Eu posso fazer isso sob demanda. Então, se eu executar esse método aqui, estão vendo o método lazy? Eu tô falando de 1 a infinito. Se eu executar, ele vai conseguir obter os primeiros 10 e para a execução. Se eu executar o de baixo, isso vai entrar no loop de infinito e eu vou ter que reiniciar o VS Code, tá? É, eu vou mostrar aqui pra vocês, só que no terminal. Opa! Ixi, ixi. Aqui. Então, ó, executou aqui embaixo, tá vendo? Agora 1, 2, 3 e travou. Porque enquanto eu não terminar de chegar, enquanto eu não chegar no infinito, eu não dou resultado. Entenderam? Problema? Então, a ideia é que uma linguagem funcional ela tenha a capacidade de fazer lazy evaluation. Ruby, faz? Acabou de fazer. Legal. Estamos chegando no fim dessa lista aí. Né? Tá. Daí, agora vamos lá. Ter um sistema de tipos. Daí você fala, putz, Ruby tem estaticamente tipado? Não. E agora? Né? Quem poderá? Então, o que a gente tem aqui? Eu sei que o Ruby não tem um sistema de tipos, ele não tem um compilador. Só que, qual que é a ideia de ter um sistema de tipos numa programação funcional? Qual que é o conceito de função na matemática? O output depende do? Então, se eu tiver uma maneira de garantir que o input é de um determinado tipo, concordam que eu vou garantir o meu output? Então, o sistema de tipos numa linguagem funcional me ajuda a garantir o output, já que eu dependo de um input. Então, a gente consegue ter esse mesmo resultado, por exemplo, criando essa função que vai lançar uma exceção caso o meu argumento não seja o número. Então, eu criei ou não um sistema de tipos? Ele só é em runtime, mas é um sistema de tipos. Certo? Então, ele lançou o erro porque um dos valores era string. Daí você fala, pô, mas será que alguém não pensou nisso? E daí tem o dryRB, que tem o dryTypes, que nos dá uma função exatamente como essa. Eu quero garantir que o input, aqui no caso, seja o inteiro. Se ele não for o inteiro, eu vou ter o mesmo comportamento. Então, é possível ter um sistema de tipos em Ruby? Sim. Guardado as devidas limitações, sim. Eita. Então, vamos lá. Próximo item. 6. Transparência referencial. Palavra bonita, né? A ideia é o seguinte. O valor de uma variável em um programa funcional nunca deve ser alterado uma vez que definido. Isso remete ao princípio de imutabilidade. Tá certo. Então, lembra esse código aqui? Ele alterou o estado? Está quebrando esse princípio. Então, como é que a gente consegue, uma vez que Ruby, ele até te dá alguns recursos para você garantir uma certa imutabilidade, só que ele não é feito by design, né? Por exemplo, igual a Elixir. E aí? se a gente entende o conceito, se a gente entende o princípio, como foi o caso do Tipos, a gente consegue implementar. Tá legal até aqui, gente? Tá. Então, vamos lá. Vamos, então, perseguir isso. Então, primeiro exercício. Eu tenho uma classe pessoa que tem um atributo, tem um get, um setter. E o que está acontecendo aqui? Estão vendo que eu estou instanciando a pessoa e daí eu consigo alterar o nome dela? Então, isso está ferindo a minha ideia de ter um design orientado em imutabilidade. Eu tenho uma segunda pessoa que não tem mais o setter do nome. Certo? Só que eu estou expondo por algum motivo no meu header todos os dados que eu recebi no meu construtor. Então, eu venho aqui e daí eu tento executar o name, só que vai dar uma exceção e falar, ô, seu tonto, não tem um método aí, um setter para o nome. Só que eu não estou expondo o data lá, né? Eu também não consigo alterar o data. Afinal, o data não tem um setter para ele. Porém, eu estou expondo o objeto name e daí eu consigo alterar ele. Logo, eu quebrei o princípio de imutabilidade. Tá. Vamos resolver essa birosca. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um freeze no objeto e impedir que uma vez ele definido não seja modificado. Então, o mesmo comportamento anterior, na hora que eu tentar alterar, ele vai, certo? Ele não vai permitir. Só que você pode virar e falar assim, poxa, mas eu gostaria que uma pessoa, se ela recebe o nome, eu gostaria de ter esse comportamento, eu gostaria de ter essa funcionalidade. Então, como é que a gente pode resolver isso, né? Eu posso criar, por exemplo, que quando eu tenho uma pessoa com o nome, ela é sempre uma nova pessoa. eu ia fazer uma piada, mas talvez seria meio machista, não vou fazer não. Aquela ideia aqui, não, não é machista, mas é aquela ideia que o pessoal chama de um dia de um nome, do outro de outro, então é, a pessoa muda, sabe assim, aquela coisa. Era isso, gente, sem querer nenhum tipo de um, desculpa aí, não quero ofender ninguém, mas é a ideia de que, a partir do momento que eu tenho um novo nome, eu posso considerar que é uma nova pessoa, certo? É mais isso, eu peço realmente desculpas aí se eu ofendi alguém. Então, aqui, eu consigo obter esse comportamento, afinal, eu tenho um nome, eu comentei só para expor que eu não tenho setter para data, eu não tenho setter para nome, eu não consigo modificar nada porque eu garantia o freeze, fiz todas aquelas travas de segurança, só que uma vez que eu declaro uma pessoa com um novo nome, o que acontece? Agora eu tenho um novo objeto, uma nova pessoa, isso faz sentido. Então, é isso que eu quero demonstrar para vocês e a gente vai executar esse código, só para entender que, vamos aqui, justamente que, Ruby não me dá um sistema de tipos imutáveis, mas eu consigo implementar? Consigo, tá certo? Legal. Então, e uma coisa que é muito interessante, dica assim, se todos os métodos, se todos os seus métodos forem funções puras, então seus objetos passarão a ser apenas dados, porque eles não afetam nada, eles só expressam um domínio. Legal. Legal. Opa. Show. Então, dado esta introdução, pergunto para vocês, podemos considerar Ruby uma linguagem funcional? Acho que a gente pode usar a estratégia de programação funcional em uma linguagem que não é funcional. É um pouco de briga semântica, mas sem programação funcional mesmo. É que a princípio, Ruby, se eu consigo atender estes requisitos, eu tenho uma linguagem funcional. Se ela é puramente funcional, isso é outra coisa. Mas concordam que a gente conseguiu passar por aquela lista e ver que está aderindo a lista. E a gente viu que até uma entrevista lá, o Matts, considerou o paradigma funcional dentro da linguagem. Então, legal. E daí eu quero rapidinho trabalhar com vocês no mindset funcional. Que é o seguinte, como que a gente tem a mentalidade? Eu já trabalhei como analista de negócios e basicamente a analista de negócios tem que entender o processo de uma empresa. E uma das primeiras coisas que você aprende como analista de negócios é a definição formal de um processo. Então, um processo é algo que tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Então, chegou a comida do evento. Então, alguém chega com a comida, eu pego a comida e coloco na geladeira. Tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Certo? Então, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver um fluxo. O que a gente consegue ver quando eu mapeio todo o processo da cadeia de valor da minha empresa? Eu consigo ver um fluxo. Tá. Quando a gente fala de metodologias ágeis, eu tenho lá as fases, meus slides por algum motivo zoou, mas eu tenho lá cada uma das fases. e a ideia é que eu tenho um input que vai gerar um output. Então, cada fase gera um entregável para outra, que gera para outra, que gera para outra. E eu tenho nesse sentido um... 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 um fluxo. Um fluxo. Legal. Mas o que isso tem a ver com funções, encerradura? uma função é algo que recebe um input, gera uma transformação e gera um... output. Se a gente tiver a função de composição, isso aqui é o que? É um... É um... Gostei, hein? Vai ganhar um garrafinho de água depois. Daí você fala, pô, legal, por que eu estou... eu fiz esse exercício, fiz essa dinâmica? Por quê? Agora eu vou passar para vocês o guideline de como trazer o funcional para o seu dia a dia. Quem quiser tirar foto, pegar o celular, gravar. Vamos lá. Está aqui. Então, como é que você traz esse paradigma, esse princípio para o seu dia a dia? Então, primeiro, você codifica tudo sem gerar nenhum efeito colateral. Você representa cada passo do teu... do teu... Isso. E no fim do meu... fluxo, eu aplico o side effect. Porque se eu garantir isso, eu sei que, poxa, o que é criar uma nova pessoa? Eu recebo os parâmetros, verifico se eles estão válidos, daí adiciono uma nova pessoa e no fim eu tenho a persistência. Se eu estiver tendo um problema de persistência, eu terei apenas naquele ponto do meu código. Então, eu consigo garantir que o meu input vai sempre determinar o meu output. Porque eu estou controlando o meu fluxo. Isso. Tá. Legal. Aí você fala, pô, legal, você falou tudo isso, novamente a gente fala do draw RB e eu quero mostrar mais um pouquinho de código. Uma das soluções que, para mim, é uma das melhores, se eu fosse falar para vocês, a gente, gastem tempo cada uma das suas empresas, cada um dos seus times e olhem para isso daqui. Para mim, é uma nova proposta de você ter o conceito de Service Objects. É o Dry Transaction. Então, qual que é o Mindset Funcional? É você ter um fluxo de dados sendo transformados através de computações até que ele atinja o resultado esperado. Então, eu tenho um fluxo. Desculpa, está sendo repetitivo. Por quê? Se o Function of First Development é faça tudo sem gerar efeito colateral e, por fim, gerar efeito colateral, eu preciso representar o fluxo até chegar no efeito colateral. Vocês vão me bater daqui a pouco. E o que o Dry Transaction permite? Vamos começar lendo aqui. Eu vou criar um usuário. Qual é o primeiro passo? Eu vou processar alguma coisa. Qual que é o segundo passo? Eu vou validar alguma coisa. E qual que é o terceiro passo? Legal. Eu poderia até, já que a gente está em Ruby, poderia fazer isso. Por que não? Porque eu estou demonstrando que vai haver um efeito colateral. E olha o que o Dry Rebelly permite. Então, assim, olha, primeiro step. Eu vou lá, fiz a transformação. Eu pego um hash de string e transformo ele em símbolo. E daí eu uso esse método success. Então, opa, deu sucesso. Eu vou validar. Se o e-mail estiver presente, se ele estiver nulo, deu falha. Isso, tem um conceito que se chama Railway Oriented Programming. É um conceito do F Sharp que é a programação orientada a trilhos. É como se fosse assim, pensa no pica-pau que tem dois trens assim e no último momento alguém puxa uma alavanca e o negócio vai para a direita. Sabe? Então, a ideia é o quê? Deu certo o input? Deu. Continua. A validação errou. O que você faz? Puxa a alavanca e vai para o caso de falha. Então, a ideia é que eu tenho um fluxo. Se alguma coisa der errado, puxa a alavanca e vai para a falha. Não passo pelos outros, para as outras etapas do meu fluxo. Legal. Então, com isso, vocês percebem que eu estou vendo uma representação desse conceito do Functional First Development. Legal? E daí, qual que é o resultado? Isso daqui tem um conceito de mônades por debaixo. Eu não vou adentrar. Só que eu executei e eu consigo verificar se o meu resultado deu sucesso. Daí, eu consigo ter acesso ao sucesso da minha computação. Se deu errado, daí, aqui no caso, eu terei que acessar o meu caso de falha. Então, eu vou executar aqui esse trecho de código e a gente vai ver se ele funciona ou não. Está certo? Então, executei e como eu posso ver, deu sucesso? No primeiro caso, sim. Por quê? Se eu já tiver um usuário persistido, eu quero que dê erro, porque está duplicado. Então, eu consigo ter acesso a isso. ok? O meu e-mail está nulo. Ah! E-mail, tudo mais. Mas, para mostrar aqui uma implementação aqui. Mas, essa é a ideia, porque deu falha aqui no caso do resultado. só para mostrar aqui, eu tentei criar de novo o mesmo usuário que eu tinha acabado de persistir e deu falso, porque faltou alguma informação. O mais importante é demonstrar que eu estou, primeiro, voltando lá para os slides, primeiro, faço tudo sem efeito colateral, porque eu consigo representar toda a minha regra de negócio, todo o meu fluxo, tudo o que eu preciso. E, no fim, eu tenho efeito colateral. Se vocês levam isso para o JavaScript, o Redux é um exemplo disso. Eu nunca toco no estado, tudo mais. Os pontos onde eu altero o estado dentro do Midware, ele manda uma mensagem, o controle de estado ele é centralizado. Se você leva isso para uma aplicação iOS, Android, whatever, esse conceito de que eu tenho que garantir um fluxo e eu sempre tenho um momento onde eu gero efeito colateral, o Codebase vai ser uma melzinha na chupeta para você manter. É, entendeu? Porque você sabe que para eu representar a minha regra de negócio eu preciso de tudo isso. E daí eu só preciso agora persistir a minha regra de negócio. Mas a representação dela é um fluxo. Legal? Então lembra que eu comecei a palestra mencionando que teve essa teve a palestra do Rubiconf 2012 e tinham duas palestras principais. Do Jim Wright que mostra o Lambda Calculus e como o Ruby adere aos princípios de programação funcional e tem essa outra palestra que mostra justamente essa proposta onde eu deveria ter um core funcional que não tem side effects. Um exemplo, como que é hoje uma aplicação Rails minha, basicamente? Eu tenho assim, meus models, eu vou ter, vamos supor que eu tenha um user. No meu domínio de usuário tem alguma regra de negócio, tem alguma coisa lá, as compras do usuário, sei lá, estou dando um exemplo. Eu teria uma pasta users e dentro eu teria o orders. Então eu teria um módulo de usuários e várias classes que elas só, elas têm acesso talvez a um dado do usuário e ela vai ter uma representação daquele domínio. Mas tudo, 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 tudo é função pura. Daí você fala, mas onde é que você centraliza o efeito colateral? Eu tenho no controller os transactions, então você tem lá controllers, transactions, a pastinha transactions. Então eu tenho todas as transações dos meus controllers. Eu tenho a pasta de jobs, eu tenho a pastinha transactions. Então eu tenho ou o efeito colateral nas minhas requisições ou eu tenho os meus jobs. Todo o restante é um core funcional. Eu posso trazer um código igual o DHH recentemente está vendo o código do Basecamp e eu posso trazer um código numa próxima oportunidade e mostrar para vocês. Mas a ideia é justamente essa abordagem. Esse é o exemplo como eu vi que o dry transaction poderia trazer esse padrão para o meu codebase. Então com isso eu consigo atingir essa ideia onde então eu tenho o core, eu tenho o meu domínio representado e mais garantido e os pontos de efeito colateral de saída de efeito contidos, controlados. Está certo? Tem esse post aqui vocês podem clicar depois ele traz um baita de um resumo e eu recomendo e eu peço que vocês vejam. E também tem por fim os resultados que eu quero passar para vocês. Então assim programação funcional por simples funcionais não é bala de prata embora como a gente viu lá no início permitiu eu ter um cenário de concorrência paralelizar porque eu não tenho estado sendo compartilhado por consequência isso consome mais memória o Ruby está cada vez ficando cada vez melhor nesse quesito mas em linguagens como o Elixir é feito justamente para ser puramente puramente funcional ou não? Não, funcional mas ele garante mutabilidade vamos falar em mutabilidade é que a gente enfim mas é que puramente funcional você não poderia em qualquer momento o seu código ir lá e salvar no banco você teria assim você vai expressando toda a sua computação isso vai gerar como se fosse um gigante hash com todas as instruções que aconteceram e todo esse hash toda essa instrução vai para um único ponto da sua aplicação que daí aplica o side effects é assim que funciona no Helm então você gera uma série de instruções isso vai para a função main e daí ela é executada de uma vez só então em uma abordagem puramente funcional você tem essa ideia de que o side effect ele é apenas em um ponto de toda a minha aplicação estou falando de Helm que é baseado em Rascal não sei se isso se aplica é assim que eu entendo uma linguagem funcional pura puramente funcional só que em contrapartida você tem um código melhor de se desenvolver de manter e evoluir porque a gente viu que ele é mais expressivo ele é mais organizado a gente consegue conter e assim em termos de código eu fiz aplicação e não é uma coisa meu Deus a aplicação não aguenta a aplicação não eu acho que assim tudo você tem que ter parcimônia porque se você não tiver também um código minimamente organizado ele pode ser um caos em termos de gerenciamento de estado enfim então é isso Ruby e programação funcional tem um affair tudo que usa blocos você pode se beneficiar com lambdas ActiveEdwin não sei quem trabalhou aí mas já vi muita gente reclamando esse monte de bloco usa lambdas ConcurateRuby que basicamente é um monte de blocos e tudo mais você pode compor para fazer um programa ainda mais concorrente e é isso tem algumas pessoas que me influenciaram positivamente de outras comunidades Rogério Chaves Elmi o Arthur Xavier da comunidade também de Elmi mas do do PureScript ele é um cometer e o Renan Ranelli que é conhecido entre a nossa comunidade também está lá na EliteTree e é isso obrigado perguntas perguntas não mas você tem que validar por exemplo tem um nome do usuário você tem que validar se ele está primeiro nome contra um aiuto segundo nome contra um aiuto e tal separado em dois você tem que criar por exemplo uma outra classe função em algum lugar do seu projeto chamar passar um nome para essa classe e passar o resultado disso para esse create user depende 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 se isso vai deixar teu código mais fácil de manter daí você quebra em vários pedaços vai ficar vai ficar vai ficar vai ficar vai ficar vai ficar horrível de manter mas daí você tem que ter assim com o tempo você percebe que você não tem pelo contrário você não tem tanta dependência assim porque você consegue compor você consegue eu vou entrar menores é todo eu estava conversando com o João aqui sobre a filosofia Unix todo mundo conhece eu falar eu quero ressaltar isso porque ela ajuda a responder sua pergunta eu acho filosofia Unix ela diz o que escreva programas que façam apenas uma coisa mas que faça bem feito escreva programas que trabalhem juntos escreva programas que manipulem o string de texto pois essa é uma interface universal ou seja escreva programas que saibam se comunicar daí você fala qual é a relação disso vamos pensar rapidamente aqui eu vou criar um alias uma função que uma função que vai listar arquivos de markdown como que eu vou compor ela eu vou primeiramente dar um ls depois um pipe pegando tudo que foi gerado desse output e filtrando aquilo que tem md tá bom certo então se eu der um list markdown certo eu acabei de fazer uma função você fala tá o que isso tem a ver com Ruby o que isso tem a ver isso daqui tem a ver com uma série de coisas então essa daqui é a filosofia Unix e daí pro seu sistema você tem que olhar e falar assim eu preciso resolver esse problema como que eu vou organizar ele como é que eu vou fazer com que essa função que organiza o nome será que ela precisa tratar do meu modelo será que precisa estar em outro módulo será que ela não pode estar dentro daquele daquela classe da transação lá representada eu posso mostrar o request via tem exemplos de que ora eu uso um lambda ora eu uso método porque eu percebi que dessa maneira o código estava mais expressivo a grande sacada é você ter essa visão de como eu estou compondo a minha solução como e essa composição ela deveria facilitar esse trabalho de eu compor as coisas só que se você está fracionando e está dificultando a composição provavelmente ela está mal executada entendeu então às vezes não vale a pena você quebrar tudo em milhares de arquivos vale a pena você deixar as funções tudo dentro de um módulo e daí você reutiliza conforme a necessidade por que eu quis restaltar a filosofia Unix se você pensar em componentes web components eu quero componentes certo HTML que faça uma coisa bem feita que tenha uma interface comum que eu posso compor se eu falo de micro serviços eu quero ter serviços que faça uma coisa muito bem que tenha um protocolo comum e que trabalhem juntos se eu pensar em enfim Scrum times ágeis eu quero times cross-funcionais que cada um faça uma coisa muito bem que saibam se comunicar para trabalhar juntos então essa é a ideia de que no teu código quanto menor a unidade isso tem até uma relação com o solid maior o seu poder de composição e menor a taxa de você ter inconsistência na representação do teu fluxo foi muita informação? eu vou abrir uma classe aqui tem mais perguntas? tem tem uma minha uma classe net http aqui que é um módulo na verdade ideia eu tenho duas funções aqui em cima mas eu também tenho método privado mas para mim fez sentido eu ter aqui CINET HTTP porque para mim o método em termos de leitura de código eu fiz isso aqui tudo isso que é método privado podia ser uma função é que para mim esteticamente ficou mais interessante ter isoladinho essas responsabilidades e na hora de eu ler eu consegui eu não preciso pegar esse CINET HTTP e colocar em um outro arquivo como pertence a esse domínio deixa ele aqui ajudou? é isso? acabou? então legal aplausos aplausos amém